Música Música 25 anos atleta da equipe BNC Brasil Vitor Música 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 Já vamos ao Big, o seu adversário, com 30 anos, 100 kg, representando a equipe GFG, o Ciara. Já vamos ao Big, o seu adversário, com 30 anos, 100 kg, representando a equipe GFG, o Ciara, 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 o Ciara. Já vamos ao Big, o Ciara, o Ciara. Já vamos ao Big, o Ciara, 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 o Ci Vamos lá! 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 Isso, isso! Isso! Obre o gol! Oceano! Oceano! Fito! 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 Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! 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 Viva, viva! 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 Juntos, 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 Juntos! Juntos, 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 Juntos! Juntos, Juntos, Juntos! Juntos, 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 Juntos! E vamos ao resultado oficial desse combate, após três rounds, por decisão autônome, Corder Aju. E vamos ao resultado oficial desse combate, após três rounds, por decisão autônome, Corder Aju.